Música Então aqui é o Torry Pine Glider Port É o A rampa de asa delta e parapente aqui em San Diego na Califórnia Torry Pine, vamos fazer um voozinho aí Mostrar pra galera aí A galera já tá toda no voo ali O que é isso? O que é isso? Você vai voar? Sim Sim, como você vai? Nós vamos primeiro, sim Depois de todos os avanços Ah, é fácil Sim, é fácil Diz-me sobre sua experiência É simplesmente maravilhoso, incrível Você é tão bom Você fez isso de novo? Sim, definitivamente Legal Obrigado Obrigado Como é seu nome? O que eles dizem? Olá, meu nome é O Kia Torry Pine Glider Port Flight Instructor O Kia? Sim, o Kia Ele também é um dos instrutores aqui de parapente O nome é o Kia Eu adoro ir para o Brasil Eu tenho um dos instrutores aqui para o Rogério Leandro Aqui, olha o Brasileiro Aqui, olha o Brasileiro Mais um Brasileiro Outro Brasileiro? Pô, aqui é cheio de Brasileiro Ali é o voo Robin O que é o Robin? O que é o Robin? Toido Doidos What's up guys? I doi Eric, he's getting ready To do carnival dance I know This guy, when he puts on a spring bikini Oh O vento está excelente aí, galera saindo todo ali, já tem bastante gente, e voo, bem parecido, é o mesmo tipo de voo lá do Arraial, mas aqui é mais alto, vou botar a câmera no capacete agora. Tchau, tchau. Música Uhul, decolagem super easy. Música 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 Música